Bom gente, vamos começar. Boa tarde a todos. Estamos aqui para o segundo seminário do dia, seminário voltado para a One Season, empresas que estão fazendo o seu fechamento trimestral, começando com seus lucros nesses últimos três meses. Um dos maiores eventos que a gente pode estar tendo. Estudos e análise gráfica, análise técnica de todas essas empresas. Aqui quem está falando é o Henrique, gerente de contas aqui da OneMarkets, especialista em petróleo toda quarta-feira. Estamos aqui agora para dar um suporte a vocês, passar todas as análises, todas as técnicas e para vocês fazerem ótimas entradas nessas empresas que estão fazendo os seus fechamentos trimestrais. Então, queria agradecer a presença de vocês, da Sarah, do Jonathan, da Rosa. Agradecer também a presença de todos que estarão vendo esse webinário no YouTube também, quando ele estiver subindo. Então, vamos começar. Essa é a empresa da Honeywell. Eu vou dar um resumo básico sobre como é que ela está no mercado, sobre o que é essa empresa. Está ok? Então, vamos começar primeiramente pela história da empresa. Honeywell International Inc. É um americano de capital aberto, multinacional, conglomerado com sede em Charlotte, Carolina do Norte. Atua principalmente em quatro áreas do negócio. Aeroespacial, tecnologias de construção, matérias e tecnologias de desempenho e soluções de segurança e produtividade. Honeywell é uma empresa Fortune 100 e foi classificada em 107ª em 2018. A empresa tem uma força de trabalho global de aproximadamente 110 mil trabalhadores com aproximadamente 44 mil empregados nos Estados Unidos. O atual presidente é Chief Executive Officer em Darius Adam Kzik. O atual presidente é Chief Executive Officer dar uma explorada agora inicialmente no seu mercado, o que eles têm a oferecer e como é que elas estão lucrando hoje em dia no mercado financeiro. A maioria dos investidores não pensa na Honeywell como uma empresa de tecnologia, mas com certeza ela está agindo como tal. O conglomerado industrial e fornecedor de equipamentos de data center Vertive Holdings está se unido para fornecer novas soluções para data centers. É outro exemplo de Honeywell se comportando como uma empresa de tecnologia, colaborando com empresas de outros setores para desenvolver novos produtos. Em resposta à pandemia do coronavírus, a Honeywell converteu algumas de suas instalações de fabricação de Rhode Island, Arizona, Michigan e Alemanha para produzir suprimentos de equipamento de proteção individual para profissionais da saúde. Em abril de 2020, a Honeywell começou a produção de máscaras N95 nas fábricas das empresas Smithfield e Phoenix com o objetivo de produzir 20 milhões de máscaras por mês. A instalação da Honeywell em Muskegon e na Alemanha foram convertidas para produzir desinfetantes para as mãos e para agências governamentais. Pessoal, no início de 2020, a Honeywell anunciou uma parceria com um software como SAP em que a Honeywell casou o seu aplicativo de software Forge para a plataforma SAP Cloud for real estate e o emparalhamento permite que os operadores do edifício agreguem dados financeiros do SAP com dados operacionais de Forge em interfaces fáceis de utilização. Vários governos estaduais contrataram a Honeywell para produzir máscaras faciais com filtros particulares N95 durante a pandemia e a Força-Tarefa da Carolina do Norte para reaproveitamento de emergência na fabricação concedeu a Honeywell um contrato para a entrega mensal de 100 mil máscaras N95. Em abril de 2020, agora, o prefeito de Los Angeles, Eric Gassetti, anunciou um acordo com a Honeywell para produzir 24 milhões de máscaras N95 para distribuição aos profissionais de saúde de primeiros socorros. Então, isso é mais uma empresa de tecnologia que, além, óbvio, de estar subindo em meio a essa pandemia, uma empresa de tecnologia extremamente segura de ser investida, uma empresa que está ajudando, não no combate, mas sim a... como eu posso dizer... ajudando na imunização para nós, entendeu? na fabricação dessas máscaras e também para os desinfetantes de mão, entendeu? Como também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump visitou as instalações da Honey, aeroespacial em Phoenix, em 5 de maio, onde reconheceu que os homens e mulheres incrivelmente patrióticos e trabalhadores da Honey por fazerem máscaras N95 e se referiu à produção da empresa como uma conquista milagrosa. Então, está sendo reconhecido em diversas partes do mundo, ok? Uma empresa alemã que está faturando dinheiros e dinheiros, dólares e dólares, no decorrer desse tempo. Aqui são alguns dos outros serviços e outros produtos que também a Honey está produzindo no decorrer desse tempo. A Honey tem muitas marcas que os consumidores comerciais de varejo podem reconhecer, incluindo a linha de termostatos domésticos, especialmente o tipo redondo icônico, que é mais conhecido mais para fora do país, digo para o pessoal que está morando no Brasil. É meio difícil de encontrar. Além de produtos domésticos de consumo, a Honey produz termostatos, sensores, sistemas de alarme e segurança e filtros de ar e desumidificadores. A empresa também licencia sua marca para o uso de vários produtos de varejo feitos por outros fabricantes, incluindo condicionadores de ar, aquecedores, ventiladores, cofres de segurança, geradores domésticos e trituradores de papel. Um dos produtos patenteados, principalmente por eles que não citei agora, foi o Honeywell RQ-16 Terranc. Esse, não vou dizer que é um produto, é mais por questão de utilização militar. É designada como XM-156 ou mais conhecida no geral como Classe 1 pelo Exército dos Estados Unidos. Seria essa aeronave aqui que eu coloquei para citar como exemplo. Essa aeronave foi projetada para fornecer ao soldado desmontado em reconhecimento vigilância e aquisição de alvo e uma designação a laser. O peso total do sistema que inclui veículo aéreo é um dispositivo de controle e equipamento de suporte solo inferior a 23 kg. então além de produtos comerciais sendo vendidos a civis no mercado também projetando tecnologia militar além também de tecnologias que já estão no mercado há muito tempo como mísseis para submarinos. Também temos alarme residencial que não é muito não é segredo para ninguém é simplesmente um alarme conectado a todas as entradas de sua casa para você ter sua proteção. E o Honei HZ445E360 que é um termoventilador com função de aquecimento em 360 graus capacidade de definir a direção em aquecimento em 180 graus temporizador eletrônico de até 8 horas dois níveis de configuração de calor de 1800 watts em alta e 1200 watts em baixa e desligamento automático se o aquecedor acabar virando. Então tivemos uma alta de tecnologia dessa empresa que está sendo bem valorizada no mercado com um alto porte de investimento. como vocês podem ver aqui também na tabela de a projeção de ganhos trimestrais está sendo quase que positivo. Estamos aguardando agora o fechamento dela que será amanhã e teremos uma ideia de como é que será o andamento do mercado. Mas vou passar para vocês umas análises rápidas e básicas para nós não ficarmos com pena na frente e outro atrás. Temos que ter certeza de como é que está o andamento do mercado e vou passar para vocês aqui agora esse ativo uma hora antes da abertura do mercado e depois da abertura do mercado. Essa é a Ronaway uma hora antes do mercado onde ela já fez o encaixe já teve o furo dela aqui entendeu? Então ela já fechou o gap e aqui é ela já no andamento após a abertura do mercado vocês conseguem ver que em comparação ao primeiro e ao segundo já tivemos um crescimento bem considerável. Eu vou mostrar agora para vocês ao vivo de como é que está a Ronaway. essa aqui é a projeção que ela está tendo agora então vocês estão vendo a linha de tendência que realmente ela está em alta e vai permanecer aí por um bom tempo por questões de ajuda ao governo e ajuda à população com produtos agora não só militares e domésticos mas sim para o combate ao coronavírus. então vamos passar para vocês aqui vou passar para vocês aqui a nossa análise técnica para a gente abrir operações hoje para conseguirmos o nosso take profit amanhã após a divulgação do balanço deles. então basicamente será essa é a nossa projeção ela está aqui nesse andamento o ativo se o fechamento se o fechamento do balanço deles forem positivos o nosso primeiro take profit será de 172.47 e o nosso segundo take profit será de 174.61 caso acho difícil que aconteça por conta do decorrer do andamento desse ativo desde março desse ano após a explosão do coronavírus se o resultado for sim negativo já podemos marcar o nosso take profit para 170.92 nosso primeiro e o nosso segundo take profit para 168.01 então vamos aproveitar esse momento agora para abrirmos uma operação vou abrir com vocês agora já ao vivo vocês estão vendo que já está numa alta está está simplesmente fantástico esse ativo isso aqui é o momento da gente conseguir dinheiro agora então vamos abrir a operação de acordo com nossa análise a gente vai começar a ganhar dinheiro a partir de agora então vocês já podem apertar o botão de compra marcar marcar o nosso primeiro take profit que seria de 172 colocar mais perto para termos uma ideia de como é que está o andamento do mercado seria 172 47 que já ultrapassou mas a gente então pode chegar numa imagem maior que se já já na verdade ele já atingiu o primeiro take profit então já estamos na verdade em busca do segundo take pessoal esse ativo está realmente subindo que nem um jato vamos aproveitar vamos marcar o nosso primeiro take então por momento em 173 ponto 51 e o nosso segundo take profit para 174 ponto 61 conforme a gente já tinha feito a análise ele já fez na verdade ele já ultrapassou nesse meio tempo nesses nesses simples 20 minutos ele já ultrapassou o primeiro take profit já são 6 velas positivas e nossa essa projeção pro dia está sendo positiva então pessoal não vamos perder essa oportunidade de acordo com toda a projeção dela diante do mercado desde estudiado de dois anos atrás ela já tem crescendo e crescendo e crescendo é uma empresa de tecnologia alemã que está sendo reconhecida por agora então vamos não é a caça da mãe dela vamos aproveitar esse momento para não perder o dinheiro ok só um momento então vamos pessoal já está marcado o nosso take profit já foi dada a largada para a nossa operação em compra pois nossa projeção está sendo positiva para amanhã e não temos muito o que dizer ela essa empresa simplesmente ela está serguendo com essa crise que está acontecendo agora então não vamos perder a oportunidade de entrar com compra e ganhar dinheiro na crise ok não temos muito o que falar mas o pouco eu acho que já é o bastante para fazer vocês ganharem dinheiro vamos ver como é que está a nossa operação por momento por enquanto vamos aguardar o mercado aquecer já está na segunda vela positiva período de 15 minutos enquanto esse ativo está em movimento vou deixar o microfone aberto para vocês tirarem alguma dúvida sobre a operação de repente sobre as últimas notícias da RONU com esse fechamento de empresas e tecnologias e apoio a área da saúde para o combate ao coronavírus vou deixar aberto se alguém tiver alguma dúvida eu vou deixar liberado eman se não se não a avião Obrigado. Quero que vocês saibam que essa é uma operação a médio prazo, ok? Vamos manter essa operação em aberto aí, de repente, por até amanhã após a divulgação do balanço dela. Mas já tivemos uma alta bem considerável, já tivemos uma alta de mil dólares de diferença. Já estamos começando a subir e nossas perspectivas diante desse ativo estão sendo positivas. Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, pode colocar no chat. Vi que chegou algumas pessoas um pouquinho depois do seminário. Não se preocupe, esse seminário vai estar logo, logo já no YouTube. Vamos passar os links para nossos investidores, para fazermos as operações mais certas agora dentro dessa semana. E aí, gente, de acordo com o indicador AIU agora, vamos começar a ter uma alta. Então, com certeza, nossos investidores que estão entrando agora nessas ações com compra vão conseguir tirar um bom dinheiro no investimento a médio prazo. Então, se de repente ninguém mais tem dúvidas, nenhuma pergunta, vamos estar finalizando esse seminário por agora. Ele vai estar online daqui a uns 15, 20 minutos no YouTube. E vamos esperando agora a movimentação do mercado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar um e-mail para seu gerente de conta. E vamos aguardando a movimentação do mercado, pois será realmente devagar. Estamos prestes ao fechamento trimestral dela. Então, vamos ter que aguardar. Ok? Quero agradecer a presença de todos. E tenham um ótimo dia e bons negócios. Tchau. 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 Tchau.